Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Perazzoli, fotógrafo de casamento desde 2008. Já fiz mais de 500 casamentos no Brasil e no mundo. Se você é novo aqui, considera se inscrever, porque eu te garanto que o conteúdo aqui vai te surpreender. A gente tá criando uma comunidade bem legal aqui, eu tô muito feliz. Cara, eu tô comemorando cada seguidor que entra nesse canal. Então, se você se inscrever, cara, você vai ser um número muito comemorado, porque eu tô construindo uma comunidade com conteúdo realmente de valor. Pode ver os comentários aqui, o que a galera diz nos vídeos. Tenho certeza que você vai gostar. E será muito, muito legal ter você aqui comigo também. E também tem um link pro meu grupo no Telegram, tá joia? Lá eu posto PDF. No último vídeo eu postei um guia de poses, cara. Três guias de poses, na verdade. Pra você baixar, não tem que gastar e-mail, não tem que fazer nada. Clicou lá, baixa o guia de poses e vá ser feliz. Fica sabendo dos meus cursos que eu vou lançar em breve. Eu tenho alguns cursos já vendendo, mas esquece esses. Eu vou lançar um curso incrível em breve. Conselho pra te ajudar bastante, tá bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre foco. Inclusive a galera do Telegram lá que pediu esse vídeo. Falei, vou fazer um vídeo sobre foco. O que eu tô usando nos últimos casamentos. O que eu uso pra fotografar. E, claro, se você tá interessado num assunto sobre foco, acompanha que esse vídeo é pra você. Antes de continuar, eu quero te falar que eu também tenho lá meu Instagram, Eduardo Perazzoli, onde eu posto dia a dia, abre o caixinho de perguntas, tem os bastidores, vai conhecer todo o meu trabalho. Mas chega de enrolação, você veio aqui pra entender sobre foco e eu vou direto ao assunto. Eu vou falar que minha vida se dividiu entre antes das mírgolas e depois das mírgolas, tá? Pra você entender certinho. E antes de continuar a falar como eu utilizo o foco, eu não quero fazer um vídeo muito demorado, eu quero fazer um vídeo claro, objetivo e específico. E se você ficar com alguma dúvida, o grupo Telegram também é pra isso. Chama o Telegram, Eduardo, fica com uma dúvida no vídeo. E fala, não entendi, não entendi aquela parada de foco lá, que você fez, você falou. Manda lá que eu gravo um vídeo pra você lá e você vai entender com certeza, meu compromisso com você. Tá, jóia? Antes de continuar, vamos entender o que é foco. Quando você faz o movimento ali de focar a câmera, você desce o botãozinho até o meio que ele faz aquele... O que que significa? Que ele mediu, a câmera mediu a distância. A câmera tem um infravermelho nela, que quando você faz ali o botão de... Você faz o movimento de focar, ou você usa... Tem umas câmeras, tem um botãozinho atrás dela, ali em cima do visor ali, que chama AF-ON. Geralmente AF-ON. Depois dá uma olhadinha na sua câmera se ela não tem. Esse AF-ON também serve pra focar, tá, jóia? A diferença desse AF-ON pra um botão aqui em cima do disparador, que você pode segurar até o final e manter seguro, porque quando ele faz o foco, ele não solta mais. Então você pode manter ele cravado o foco e fazer vários disparos com aquele mesmo foco. Então eu utilizo muito esse botão de AF-ON aqui. Às vezes eu foco aqui atrás na câmera, tá, e uso o disparador só pra clicar. Eu vou tentar fazer umas imagens pra você ver como é que eu trabalho isso de uma maneira bem clara aí. Então, as minhas câmeras aqui, a maioria tem esse botão AF-ON. Eu uso ele pra focar e uso o botão de cima só pra disparar. Acaba sendo uma mão na roda. E, então, Eduardo, o que que é foco? Como assim a distância? A câmera tem o infravermelho, então imagina que esse da minha mão aqui é a câmera. Eu vou apontar aqui pro meu peito. Isso aqui é um laser? Nunca aponte isso pra uma câmera que pode queimar o sensor. Então, vou apontar aqui na minha camisa, ó. Imagina que esse aqui é o infravermelho, ó. Toma. Eu cliquei, ela mede. Então, o sensor da câmera, o infravermelho dela, quando você pede pra focar, seja atrás ou em cima, clicou pra focar, ela bate um laser ali, um infravermelho, ou não, um infravermelho, e ela mede a distância. Isso em auto-foco automático, tá? Em auto-foco, né? Em foco automático. Você clicou ali, ela bateu e voltou. Ela falou assim, Eduardo, o assunto tá a 3 metros. E onde que ela acha esse assunto? O modo, né, os pontos de foco da sua câmera, tem câmeras que tem centenas de pontos de foco, tem câmeras que tem só alguns pontos de foco, vai depender de câmera pra câmera. Mas eu uso muito ponto de foco central, só um quadradinho igual esse aqui, ó, no meio da tela. Então, quando você deixa a câmera programada só pro modo de, né, o ponto de foco central, isso significa que só esse pontinho do meio é responsável por medir a distância. Então, cuidado, porque pra onde você apontar esse ponto de foco e você segurar o foco, é esse o lugar que ele vai medir. Então, cuidado ao usar esse ponto de foco, por exemplo, e fotografar duas pessoas. Se tiver um buraco no meio entre elas, o ponto de foco passa lá atrás, se foca lá na parede, e as duas pessoas ficam desfocadas. Daqui a pouco eu vou falar sobre como eu faço nessas situações. Então, vocês entenderam que foco é distância. Tá joia? Focou, a câmera encontrou a distância. Os dois tipos principais de foco das câmeras é o foco contínuo, onde enquanto você mantém segurado o botão de foco, ou você trava atrás do AF1, enquanto você mantém segurado, o foco lá, o ponto central que você colocou, seja ele ou seja qualquer outro, ele mede a distância do objeto, só que ele não trava o foco ali, ele trava enquanto o objeto estiver ali. Mas minha câmera está aqui. Eu apontei a minha câmera aqui pelo objeto. Em AF contínuo. Nas câmeras Sony, Fuji, você vai encontrar como AF-C, de alto foco contínuo. Na Canon, você vai encontrar como, se não me engano, AF-Cervo, ou AI-Cervo. Não sei agora, acho que é AF-Cervo. Eu vou colocar na tela certinho. Então, na Canon, Servo. Nas Sony, Fuji, acho que outras câmeras também, AF-C, de alto foco contínuo. Quando você usa o alto foco contínuo, diferente do One Shot da Canon, que é o foco travado, foco simples, ou AF-C, que é o single alto foco da Sony ou da Fuji, por exemplo, diferente do AF-C, que é single, do One Shot, o alto foco contínuo, ou o Servo da Canon, ficou um monte de nome, né? É, realmente. Para vocês entenderem bem, o alto foco contínuo, enquanto você mantém segurando o botão de foco, ele vai rastrear o sujeito, o objeto que você está apontando. Então, se o objeto se move, desde que ele esteja dentro do ponto de foco que você selecionou, o foco se move junto. Quando a distância muda, tá? Então, quando a distância muda, por exemplo, entradas dos padrinhos. Entradas dos padrinhos, você está fazendo o foco aqui, eles estão andando em sua direção. Olha a minha mão, por exemplo, aqui. Digamos que minha mão é um casal de padrinhos. Vou lá aqui na frente, tá na frente aqui, deixa eu ver se acha. Deixa eu ver se acha a minha mão. Deixa eu ver, acho que achou, né? Então, o foco está na minha mão. Conforme a minha mão anda para trás, ou ela anda para frente, o foco continua seguindo a minha mão. Olha só. Pelo menos é para estar acontecendo isso, né? Não sei se ela está achando meu olho e tal, mas é para estar acontecendo isso aqui. O foco continua seguindo a minha mão. Eu tirei, vai voltar aqui para mim. Então, o auto-foco contínuo, ele continua acompanhando o objeto enquanto você mantém ali o dedo focando aquele objeto. Eu uso muito ponto, esse foco contínuo, nas entradas dos padrinhos, principalmente, do noivo, ou quando é uma cena, um pré-wedding, um casal correndo em minha direção, por exemplo. Eu preciso fazer vários disparos enquanto eles correm. Eu uso modo de foco contínuo, ou AF servo na Canon. Eu vou tirar essa dúvida agora, para não falar mais besteira. Só um pouquinho. Deixa eu pegar a minha câmera da Canon aqui. Dúvida tirada na Canon é AI Servo. Então, esse modo de foco contínuo, que enquanto você mantém segurando ali o botão de foco, ele continua seguindo o assunto. É o AI Servo, enquanto câmeras como o Sony, igual é o AF-C, de auto-foco contínuo. Beleza? Então, esse tipo de foco, onde quando eu mantenho segurando o botão, ele rastreia o objeto para frente ou para trás, lembrando que é a distância para frente e para trás. Quando eu mudo a distância, lembra que foco é a distância? Então, entrada dos padrinhos, noivos correndo do pré-wedding em minha direção, noivos caminhando em minha direção, eu vou usar sempre o modo de foco contínuo. Eu quero que o foco continue acompanhando o casal enquanto eu faço as fotos. AF-S na Sony ou na Nikon e auto-foco One-Shot na Canon. O que é isso? Eu travei o botão, dá aquele beep. Você vai ver que o auto-foco contínuo não faz beep. Por quê? Porque ele mantém rastreando enquanto você segura. Segurou, mantém o objeto e continua focando. No One-Shot ou AF-S na Sony e Nikon, e outras marcas também, deve ser AF-S também, quando você segura o botão e faz aquele beep, e significa que acabou, travou aqui o distância que estava da câmera. Se você movimentar a câmera para frente e para trás, ferrou, desfocou. Se você movimentar o sujeito para frente e para trás, depois que você focou, também ferrou, geral. Entrada dos padrinhos, você está usando o modo de One-Shot na Canon ou AF-S. E aí você faz o foco no padrinho, o padrinho está vindo muito rápido correndo, e quando você faz o foco e às vezes você dispara, esse intervalo de tempo é o suficiente para o padrinho dar um passo a mais, ou meio passo, ou só um pedacinho ali do passo, e o foco escapou. Então eu uso muito o autofoco contínuo nas entradas dos padrinhos, justamente por conta disso. Com as mirrorless, isso ficou muito mais fácil, porque além do autofoco contínuo, geralmente tem reconhecimento de face e reconhecimento de olhos. Então você olha no visor, autofoco contínuo, está acompanhando ali o foco, e você viu que agarrou o olho do padrinho, cara, você segura o foco e vai ser feliz, e clac, 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 sai fotografando. Então com câmeras mirrorless, eu uso muito mais o foco contínuo do que o simples, até para retratos. Porque eu sei que enquanto eu montei o botão ali do AF1 travado, desfocando, ele vai seguir o olho, vai rastrear o olho ali, e eu posso tirar várias fotos, e o foco vai acompanhar, independente se o noivo se mexe para frente, para trás, o casal, o padrinho, seja quem for. Então em câmeras mirrorless, que eu tenho o sistema de rastreamento do olho, geralmente eu uso muito mais o autofoco contínuo, tá joia? Make-off de noiva, autofoco contínuo com rastreio de olho, cara, maravilha, pega a cinquentinha, 1.8, pode chegar pertinho do rosto ali, travou no olho, cara, você pode movimentar a câmera, o autofoco está acompanhando, você vai fazendo vários disparos, acaba sendo bem divertido de fotografar com autofoco contínuo, em câmeras mirrorless, tá joia? Em câmeras DSLR, eu não costumo usar o modo de autofoco contínuo em algumas situações, porque não tem essa facilidade. Quando eu faço, por exemplo, lembra que foco à distância? Making-off de noiva, por exemplo, com câmeras DSLR, que eu faço ali a cena, e o olho da cliente, da noiva, não está no meio da foto, e eu quero usar um ponto de foco que me dê certeza de que eu tenho o olho cravado. Se eu usar o ponto de foco sempre central, e o olho dela está no canto da foto, e eu estou ali a meio metro da noiva, se eu mirar no olho, faço o foco, travo o foco lá no olho, travo a distância no olho, e recomponho a cena para terminar de fazer a foto, pode ser que eu altere a distância. É muito difícil não alterar a distância, seja por milímetros, e dependendo da abertura que você estiver usando, pode ser o suficiente para perder a foto e desfocar. Então, quando eu faço o making-off de noiva, eu estou muito perto do rosto da noiva, geralmente eu vou mover o meu ponto de foco para outro lugar. Eu faço o enquadramento que eu quero, eu vou usar o auto-foco, o one-shot, ou o AF single, que é, eu quero o foco cravado, eu não quero o AF contínuo e DSLR, eu não tenho o sistema de rastreio de olho, eu faço o enquadramento, e eu vou mover o ponto de foco para aquele lugar que eu quero o foco, para evitar, depois de ter feito o foco, ter que ficar movimentando a câmera. tudo se resume a distância. Se você perceber que enquanto você faz o foco, você está se movimentando ali, você está trocando um pouco a distância, está secapando o foco, sinal que você não pode ficar enquadrando aquela distância muito curta para você. Quando é uma distância muito longa, você está a vários metros do assunto, esse pequeno movimento de você focar nos olhos da pessoa, reenquadrar a cena, não vai alterar a distância, não vai ser problema. Agora no making-off, que você está muito perto, em fotos de aliança, tudo mais, pode ser um problema. Deu para entender até aqui, ficou claro, que foco é distância, quando eu uso os módulos de foco cravado, que é o One Shot ou a AFS, eu foquei, eu não posso mais alterar a distância, nem para frente e para trás, e muito cuidado até em movimentar a câmera assim, lateralmente. No making-off, às vezes, esse leve movimento, você perdeu a distância focal, vai sair de foco. Então, vou usar o foco cravado, não vou usar o AF contínuo, e é making-off pertinho, posiciono o rosto, mudo o pontinho de foco para lá, faço foto e já clico. Faço foto e já clico. Eu não vou ficar mexendo na câmera. É chato ficar mudando de ponto de foco? Às vezes é chato. Como eu uso, geralmente, a mesma composição, regra dos terços, fica fácil de colocar o pontinho onde eu quero e fazer o foco. Lembrando que, com câmeras mirrorless, onde eu tenho o AF servo, o foco contínuo, com muito mais recursos, como reconhecimento de face, reconhecimento de olhos, eu consigo muito bem usar o AF servo em muitos momentos do casamento, em quase todos os momentos do casamento. Porque, enquanto eu estiver segurando ali, eu vou rastrear os olhos, eu vou conseguir clicar de maneira muito mais precisa e fácil. Ensaios em estúdio, por exemplo, eu tenho usado muito com mirrorless um sistema de foco contínuo. Mesmo em retrato, mesmo com a distância fixa, não movimentando, eu uso o foco contínuo com o foco no olho, nas mirrorless, porque eu só me preocupo em clicar, eu vou clicando e fica muito mais fácil. Então, para resumir, para o vídeo não ficar mais longo ainda, making of da noiva. Vamos falar, esquece mirrorless. Eu acabei de falar que mirrorless eu uso muito o autofoco contínuo por conta do recurso do olho. E aí você vai brincar o que fica melhor para você. Você precisa entender só qual a diferença de foco para foco. Mas DSLR, que a grande maioria ainda usa DSLR, vamos lá, making of da noiva, do noivo, onde a distância está travada, eu não quero mexer. Sempre o autofoco mesmo, paradinho, cravadinho, o AI, o One Shot ou o AFS das outras marcas, que é mais ou menos isso. Basicamente isso. E posso mudar o ponto de foco, não deixar sempre central, porque eu quero movimentar menos a câmera possível. Entradas dos padrinhos na igreja, aí eu já mudo para o AI Servo na Canon e a AF Contínuo, a AFC de Nikon e outras marcas, Nikon, Sony, Fuji, mas nem falei de Nikon até agora, mas Nikon também é AFS e AFC, as nomenclaturas. Então, entradas eu vou usar sempre o autofoco contínuo, vou manter focado aqui e vou clicando, 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 porque eu sei que o foco está acompanhando os padrinhos. A noiva é mais fácil usar o AF, já é uma dica importante, se você ficou até o final aqui, é uma dica importante para a noiva. A noiva geralmente entra mais devagar, ela entra mais plena, ela entra contemplando a igreja, os convidados. Então, a noiva, eu geralmente mudo, estou fotografando os padrinhos com o autofoco contínuo, quando a noiva vai entrar, geralmente eu mudo para o foco simples. Por quê? Porque ela anda bem devagar, dá tempo de fazer o foco disparado, o foco disparado não vai sair do foco. E como ela vai parar no meio, vai encontrar o pai, depois o noivo vai buscar ela e tudo mais, eu quero ter confiança, poder travar o foco onde eu quero e não quero confiar no autofoco contínuo nessa hora aí, que eu posso errar, contar para algum lugar que eu não quero e tudo mais. Os noivos entrando no altar, pode ser o autofoco simples mesmo, cravado, não precisa do autofoco contínuo. Por quê? Os noivos estão paradinhos, você se posiciona, faz o foco, crava, troca de aliança. Usa o botão aqui, a F1 aqui atrás, travou o foco nos noivos, pode fazer vários disparos ali, enquanto ele beija a mão dela, ela beija a mão dele e tudo mais, é mais fácil. Saída dos noivos, volto para o autofoco contínuo, porque os noivos estão em movimento, eu quero pegar esse movimento e sair e tudo mais, deixo o ponto de foco central mesmo, enquanto os noivos vêm, eu vou clicando sem me preocupar muito e toda hora ficar conferindo o foco. Por quê? Porque está continuando focando o tempo todo. Os noivos saíram, ok, retrato com casal, foto de padrinhos, a distância não muda, autofoco também simples mesmo, AFS, one shot, clicou, fotografou, focou, clicou e tudo mais. Balada, mesma coisa, não vou usar o AFC, eu vou na balada também, porque eu quero o controle do foco, eu quero escolher onde eu quero focar. Então, basicamente, foco contínuo do SLR só em movimentos à minha direção. Noivos entrando na festa, autofoco contínuo, padrinhos entrando, autofoco contínuo, padrinhos, os noivos saindo da igreja, autofoco contínuo, em todos os outros momentos, one shot mesmo, AFS, é assim que eu utilizo. Eu não quis usar câmera, que modelo, porque cada câmera tem um jeito de regular, tem uma nomenclatura, e você pode usar da maneira que você achar melhor. Eu quero te ilustrar, eu quero falar para você, nesse vídeo, em quais momentos eu uso todos os tipos de foco. E quando a gente fala de mirrorless, o jogo muda, porque o fato do foco no olho é muito legal. O foco está aqui no meu olho, eu posso enquadrar aqui, que o foco vai estar no meu olho. Eu posso enquadrar aqui, que o foco vai estar no meu olho. Eu posso vir para trás, o foco está no meu olho. Então, com mirrorless, ficou muito mais fácil eu usar muito mais parte do casamento, muito mais horas do casamento, o rastreio, o foco contínuo, o foco no olho. Porque daí, se eu conferir que o olho está no lugar certo, é a pessoa que eu quero fotografar, eu posso fazer vários disparos sem nenhum medo. Foi legal esse vídeo? Deu para elucidar? Deu para entender? Tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Ficou alguma coisa que não ficou muito claro? Deixa nos comentários ou vai direto lá para o Google, para o Telegram, deixa a dúvida lá, que eu vou responder, manda um áudio, grava um vídeo e vai te ajudar muito, com certeza, a evoluir na fotografia. Se você chegou até aqui, claro, muito obrigado. Eu espero você aqui no próximo vídeo, nos próximos dias. Fiquem com Deus e tchau!